Bom dia, aqui é Diana Terrestre, João da Tereza e Sara Azul, em direto e telejornal energético, hoje em emissão especial sobre aquecimento global. O aquecimento global é algo alarmante e enxergimento no estado, o qual nós ovários devemos trabalhar. Autorizações climáticas, escassez de recursos, mudanças profícipes estão a acontecer no nosso planeta. A imagem sensável e graves riscos na qualidade de vida da humanidade são consequências deste fenómeno. Vamos passar a nossa colega Paula Alterada, que se encontra no laboratório de Rio Grande. Bom dia, João da Tereza. Estou aqui à conversa com o certíssimo autor, professor, Marmanda Favarmeiro. Nos faz oferecer algumas dúvidas acerca do aquecimento global. Professor, afinal, o que é este aquecimento global? O aquecimento global é um fenómeno muito alarmante que está acontecendo no nosso planeta, que nós sentimos, quer dizer, estamos a estudar e tentarmos ouvir. Esse fenómeno tem-se a causas naturais refazadas pelo homem. Bem, digamos que há, mas podemos falar deles. No que deve a causas naturais, por exemplo, os flucões libertam um dióxido de trabalho para a atmosfera, o que faz com que aumenta o efeito de estufa. Mas o mais preocupante mesmo são as causas humanas. O homem pesquisou, inventou, resolveu e fez com que a tecnologia evoluiça ao seu fator, esquecendo-se do planeta, o sítio de uma vida. O problema aqui é que com a queima de combustíveis, a poluição e a produção de energia devem reter gás e o efeito de estufa para a atmosfera, o que faz com que o efeito de estufa aumente e, assim, aquece o planeta. Muito obrigado, professor. Vamos voltar a dar uma audição para os formatores de mostro. Obrigada, Paulo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos ao telejornal energético daqui a pouco para ver alguns conhecimentos de como podemos reproduzir este fenómeno. Até já! Bem-vindos à segunda parte deste telejornal energético, hoje com uma convidada especial, investigadora ambiental, doutora Micaela Ficiente. Doutora, o que se tem feito para atravar as alterações climáticas? Olá, botar. Bem, essencialmente, a União Europeia, portanto, desenvolver e implementar a prática dos 3 vinos. Pode-nos explicar isso, não? Sim. Com isto tudo, portanto, vamos reduzir 20% dos casos de efeito de estufa, vou reduzir 20% do consumo de energia através do aumento de eficiência e obtenção, de 20% das necessidades energéticas a partir das fontes renováveis. Para isso, estão a ser desenvolvidas várias investigações e avanços tecnológicos, por exemplo, a construção de edifícios com sistemas mais eficientes, de iluminação, aquecimento, água, etc, etc. É e é urgente a mudança radical para salvar o nosso planeta. Bem, e por isso é tudo. Ficam aqui algumas informações sobre o meu lugar e o meu lugar.